Todo dia estou inundente Em novembro do e ontem Estou fazendo tanto money Money, money, money Todo dia estou se disparar Para, para Para, para Ai, uou, 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 uou Ué, 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 calma, filho O grid foi suave com o beat, ó Faz parte do beat, né gima Vai, faz parte do beat, ó Faz parte do beat Vim pra matar o apolo Nessa vida eu extrapolo Tu não consegue meu mano Pra sua mãe você vai pedir um colo Mas não consegue meu mano Porque na batalha me chame de avião Minha rima você fala afião Porque no verso eu decolo E não decoro, não decoro Faço minha rima agora de decoro E sua carteira é de boyzinho Certeza que ela é decoro E você não faz a rima Mano agora me entrega E decoro é o coro Que hoje você leva Sabe que agora mano eu te bato Você já foi Na verdade a carteira é de couro É de ouro Porque você é vaca No verso eu decolo Tá ligado que eu falo bye bye Pra MC igual você Na verdade mano Quando você vem rima contra o apolo Tá ligado que aqui você só vai se fuder Sabe por que mano ele fala extrapolo Mano essas ideias você não vai compreender Pra você conseguir usar um extrapolo Essa extrapolo tem que ser um extrag Esse cara tá ligado que ele é mau cruzão Bicho é trap funk Ele é o Carlos Umar é gordo Desse jeito ele pede ao pão De caso Pode par Chama extrapolo Que eu visto GG Pra matar esses MC com a nenê Rima igual PP Agora eu te mato, qual que vai ser? Bye, bye, tristeza, não volta, porque você rime com o bebê Eu rimo igual bebê, sabe nas ideias, a diferença é que eu falo quando você some e ele aparece Sabe por que? O PP que você conhece é o hospital, o PP que eu conheço é o da VS Você tá morrendo num momento, sabe que agora você é o garrancho A diferença é que você não fez bate e volta, primeiro o Peter Punk, não lembra do gancho Volta pro N-Sida, fazendo a rima, agora traga Eu falei de PNNN, eu morro igual Lady Gaga E cê não consegue, mano, que eu falo minha rima, então agora que eu faço a rima, não trave Cê não consegue, meu mano, Lady Gaga que usa roupa de carne Lady Gaga, tô jogando igual Hells, esse cara tá travando, Lady Gaga de Léus Quando você me vê, tá ligado que agora perde no caminho Na verdade, mano, sabe que agora não é desparafuso, a sua rima é mais confusa que o sobrinho Isso mesmo, cê é louco, cê sabe que o bagulho foi mil graus Aê família, pro orne de rima, quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho Gostou das rimas de Apollo, faz muito barulho Apollo 1 a 0, certo família, o time não começa Levanta a mão geral família, daquele modelão mais pesado, semifinal, essas horas já não tem mais nada a perder, tá ligado? Sabe que o Apollo no verso já te enterra, desculpa quando eu apareço, sua mente já emperra Falou de Lady Gaga, Apollo conhece a Lady Gog, pois no país onde eu venço, mano amor vence a guerra Desculpa, te bato, agora esbarra, eu sou o Wolverine onde o amor vence a guerra Já era oportunidade que cê tem numa garra, eu rimo com vontade, esforço e cê só com marra Você é onde o amor vence a garra, mas cê não consegue nesse mar, cê não tem guelra E na verdade eu viajei pro Espírito Santo e rimei com o amor, que o amor vence a guerra Aí cê não consegue ver, tá, tá, minha rima, então agora mano vai além Você falou de Gaguinha, de Leos, o A-A-A-A-A-A-A-A-Apolo eu sei-ai, cê sei que num rima bem Mano, sabe que eu tô nos extremos, Apollo num rima bem e você muito menos Fala de oceano, eu sou o Oceano Atlântico, junto com a física que eu sou o Oceano Atlântico Oceano Atlântico, agora eu vico Que nessa vida eu faço a rima, eu te ligo Que eu não consigo, agora eu não te ligo Porque eu sou igual o oceano, eu passo, mas fico Você passa, mas fico Nossa, que clichê, eu identifico Você vai se fuder, olha esse cara falando de vitíligo Só com doença que ele acha que o branco e o preto é unido Não, 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 não Sabe por quê? Eu sei que eu vou além Tipo sabotagem, é o preto e o branco unido E esse ridículo eu calo também Acabou Terceiro 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 Começa Mota, começa, bolo explode aí Agora é tudo grande Vamos soltar o beat Aí Vamos lá, hein, quebrada Vamos lá que falta pouco, hein, mano Ainda tem busão pra caralho, relaxa E aí Aê, família, vamos naquela bola Ou não, vamos no sangue, vamos no sangue, aê, aê Batalha do Estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha do Estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Uou, uou 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 Cê fala do sabota, sabe porque agora sei idiota No verso, não mano, cê sabe que eu te espanco A diferença é que cê sou guerra, rimo com espírito E hoje cê não me ganha nem cantando pro santo Nem cantando pro santo, agora meu mano Nessa vida eu mato e vindo com champanhe Pode falar, meu truta, que eu rimo com meus santos E mesmo assim eu honro sempre a minha mãe Que foi minha guia, chegou a rebelia E cê não consegue, agora não tumulto E além, eu faço como uma águia Voando e a guia sempre foi da rua Sabe, meu mano, que Apolo te mata no estilo Beethoven Porra, você é o primeiro pai de santo Que tem as guias, caralho, que ninguém ouve Mano, fica quieto se você entendesse Saberia que no verso cê vai se fuder A diferença é que eu tô cantando pro santo Cê puçante, porque cê sabe que merda paga cachê Tô cantando pro santo, me aproximo É isso que separa, homem do menino E cê não consegue, mano, agora eu rimo o máximo Esse é meu clássico, te matando o mínimo Me separa os homens do menino Cê sabe que agora eu separo os matador dos assassino A diferença é que separa os MC dos remador E o pior, só não separo o sapo do girino E aí, porque é isso que cê é? Cê sabe que agora eu tô te matando Porque cê é um puta fraude Não respondeu no gancho e saiu mó garrancho É girino, seu pescoço giri no terceiro round É que o beat travou, então agora pode pá Se é no gancho, no gancho eu vou desligar Porque ninguém liga para você Minha rima vai satisfazer estrogonofe Mesmo ao tempo desligado eu vou ligar Sabe qual o pior, cê fala de estrogonofe Apolo vai te matando, mandando poesia Pergunta lá pro champion e pro chorão Que hoje tá no céu Se antes alguém perguntou pra eles como é que foi o dia Ae, agora tá fudido E de ideologia o Apolo tá cercado Porque o Mota na batalha é iludido E dia que você conhece é só o mercado Vamos lá, hein, rapazinha Vamos lá, hein, mano Vamos decidir o segundo finalista Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Mota Barulhos pra quem gostou das imãs do Apolo Mota Apolo Levanta uma mão e segura pro Mota Só uma É isso, pode abaixar Qualquer coisa eu volto aí Levanta uma mão e segura pro Apolo Conta Não bota, não bota